Para mim foi muito divertido, muito divertido e muito agradável, porque eu nunca, nunca fiz ainda um revezamento de 360 a mais. Ultimamente costumava fazer de 320. Todas as provas que eu já participei, essa foi a mais emocionante, já participei do Rio Grande do Sul, do Estado do Brasil, na Europa, mas essa foi a mais emocionante da minha vida. A sensação foi maravilhosa, porque eu estava parada há um ano, e agora retornei para bater o recorde sul-americano, é gratificante. Tem pessoas que gostam de nadar e tem pessoas que não gostam de nadar. Eu acho que a pessoa tem que, principalmente, se sentir bem e estar feliz. Se a pessoa prefere correr, tem que correr. Se prefere malhar numa academia, tem que malhar numa academia. Natação, remo ou qualquer esporte, representa a vida, né? Vida, saúde, a mente em boas condições também, porque pouca gente sabe, mas ajuda muito a cabeça, a circulação do sangue no cérebro. Tudo isso afeta positivamente a vida de qualquer pessoa que pratica esporte. Eu acho que esse troféu agora completa o ciclo da minha vida esportiva. Desde criança, quando eu comecei, até agora, atingindo o nível internacional. Essa é a terceira idade de saúde. De vigor e não desistam. Quem não sabe nadar, nunca é tarde. Nunca é tarde para aprender. É gratificante, faz bem e a convivência também é maravilhosa. Eu tenho dito sempre, sempre que tenho uma homenagem, digo, é bom receber em vida ainda, porque de boas e morto não adianta mais.